Fala pessoal, beleza? Estamos aí de volta com mais um vídeo, hoje vamos fazer um vídeo de teste do nosso conversor de VGA para a HDMI Tá aqui a caixinha dele, conversorzinho bem legal, chegou com a gente aí fazer os testes Estamos aí com um computador aí bem antigo que nós ganhamos aí E vamos tentar reviver ele, restaurar uma antiguidade aí E para isso nós vamos precisar desse conversor aí Vamos fazer os testes, vocês podem ver, conversorzinho bem simples Aqui já fala Full HD 1080, esse HDCP ainda não sei o que é, vou dar uma pesquisada Uma coisa importante é isso aqui para nós, program de play Não vamos precisar de nenhum programa, nenhum software, nada, só conector e já dá o vídeo Vamos ver se vai dar certo mesmo, né? Aqui em cima tem algumas opções que não veio marcada Compatível com as versões do Windows aqui, ó Mac OS, aqui não tem o Windows 10, mas ele é compatível também, então não está atualizado a caixinha Uma coisa importante é isso daqui, ó Ele fala que ele vai fazer a conversão de áudio e vídeo VGA para HDMI Então, você que tem um equipamento que tem somente VGA, áudio e vídeo VGA, ele vai fazer a conversão Para algum equipamento que tem entrada HDMI Importante, ele não vai fazer vice-versa Se você tem um equipamento com saída HDMI e precisa para VGA, você tem que comprar um outro conversor Que faz HDMI para VGA, eles não são vice-versa, tem um conversor para cada um Então, o nosso caso é VGA para HDMI Computador, notebook, aqueles data show E você precisa transmitir para uma tela um projetor novo aí, que só tem HDMI É isso aí que ele vai fazer, beleza? Então, não se esqueça Precisa ver, o nosso é VGA para HDMI Não faz vice-versa, é outro já Beleza? Uma coisinha bem simples aí, ó Vamos dar uma olhadinha Você vê aí que ele já vai para o teste Vem bem embaladinho Acabamentinho bem legal, os cabinhos Aqui você já tem uma ideia, ó Ele vai pegar Áudio e vídeo VGA E vai transmitir para o HDMI, ó Sem segredo nenhum Aqui tem alimentação Porque ele vem com esse cabinho USB e micro USB Que você tem que alimentar o conversor, é tranquilo Lá no vídeo nós vamos fazer certinho Bora para o vídeo então, pessoal? Então, pessoal Estamos aqui de volta Com o nosso conversor De VGA para HDMI Vamos fazer os testes aqui E ver se vai funcionar De jeitinho Vocês podem ver, ó Já montamos a nossa bancada de testes Aqui, ó Um PCzinho bem antigo aqui para teste Nós ganhamos de um amigo nosso Ele estava abandonado lá já Estava tudo empoeirado, nós limpamos E fazer com esse bem antigo Para ver se o conversor é bom mesmo Que ele está bem desatualizado Uma placa bem antiga Vocês podem ver que não tem saída HDMI na placa E vamos ver se ele funciona Já dando para vocês que funcionou certinho, ó Está aqui, ó Vamos fazer os testes aqui Aqui, ó O HD dele é bem Tudo Os cabos Pode ver que é uma placa bem antiga Então Como ficou a instalação do nosso conversor aqui, ó Já uma dica Eu quase comprei um errado lá Que lá tem os adaptadores Você vê lá É um cabo Uma ponta é VGA E a outra ponta é HDMI Eu acredito que ela não vai funcionar Para esse propósito aqui Tem que ser o conversor Vocês podem ver que tem uma caixinha aqui, ó O outro é só um cabo Uma entrada VGA E uma saída HDMI O nosso situação aqui Tem que ser conversor, ó Explicar como ficou a instalação Para vocês entenderem Aqui, ó A saída VGA do Da placa mãe Ela manda o vídeo para O conversor Só que o áudio é separado Vocês podem ver aqui, ó A saída P2 aqui, ó Pega o áudio Saída de áudio E junta com a VGA E vai áudio e vídeo para o conversor Daí o conversor vai Mandar para a TV Na HDMI, ó Deixa eu dar uma coisa Que vocês veem, ó HDMI Não tem segredo nenhum Negócio bem simples E bem funcional E também tem esse outro cabo Aqui, ó Que é a alimentação Do conversor Vocês ligam, ó Aqui tem uma Acho que é uma micro USB E na outra ponta Lá um USB, ó Vocês podem ligar Em qualquer saída USB Eu liguei no carregador celular Um dia eu ia fazer um teste Deu certo E mais uma dica Por ser uma placa antiga Essa saída USB Que ela estava danificada Eu tinha ligado aqui Da primeira vez Começou a dar as interferências No vídeo Daí eu troquei A porta USB Ficou normal Ficou Filé a imagem Então Bem simples VGA Ele manda para o conversor A imagem VGA O vídeo E pega Audio Vem tudo para o conversor E transforma em HDMI Aí, ó Pegou ali a P2 Saída P2 Jogou para o VGA Audio e vídeo Vem para o conversor E HDMI E aqui o cabo de alimentação Bem simples E achei qualidade boa Transformei em HDMI E mandou para a televisão Agora vamos fazer o teste aqui Vocês podem ver Está aberto aqui O Windows Olha lá Só que tem um porém Aqui Vamos fazer um teste Já explico Outro porém Para vocês Outro porém Que deu nessa praquinha Na praca Na praca Não Na praca Na praca mãe Do Nosso PC De 2003 Esse PC Bem antigo Vocês podem ver Que ele estava Para 1280 Por 768 Vamos aumentar A resolução Aqui Vê se a praquinha Vai aguentar 1280 Por 1024 Demora um pouquinho Atualizou Manteram as atualizações 1280 Por 1024 Filé a imagem Olha o monitoramento Lá do PC A cópia do Windows Não está validada É uma cópia bem antiga Sorte que ligou Esse PC Achei que nem ia ligar Vamos pôr no máximo Aqui Agora não sei Se vocês estarem No computador mais recente Um pouco mais novo Acho que deve ter Uma qualidade melhor Desse aqui Ele O PC O máximo Que ele chega É 1600 Por 1200 Mas já é uma qualidade Boa Tá Não tem as alterações É isso aí Vocês podem ver Vamos ver que chegou Chegou a 1600 Por 1200 1200 Vamos achar um Um vídeo Aqui Tem um vídeo Não sei se Quem é mais Mais velho E vai lembrar Desses vídeos Víde aqui Nossa Como a gente Como a gente Existe Esses vídeos Aqui Na época Não tinha internet E vinha Esses vídeos Já no Windows Galera que lembra Disso aqui Dá um Comenta aí É 256 Para testar Se o conversor É bom Se ele Funcionou Nessa Antiguidade Aqui Os Mais novos Vai funcionar A outra coisa Que eu quero explicar Para vocês Aqui Vocês viram Que no vídeo Ali Não saiu Áudio Então Estava esquecendo Já Vocês podem ver Que está conectado O P2 Aqui Só para demonstração Só que Eu não consegui Reproduzir O áudio Não porque O conversor Está com problema É a Placa Vou mostrar Para vocês Aqui Vou tirar Que ele está Funcionando Vocês podem ver Vocês estão Escutando O barulho Só que Eu não consegui Configurar O drive Do áudio Aqui Da Placa Mãe Por ser Muito Antiga Não estou Conseguindo Por internet Nela E não Baixa O drive Então Mas eu Vou fazer Um teste Para vocês Verem Que está Funcionando O O áudio Aqui Porque Eu falei Para vocês Você pega O áudio E o vídeo Em vez de A E transforma Em HDMI Para ir Para a TV Agora Vou conectar O celular Aqui Com a música Para vocês Verem Como sai Na televisão Vamos Provar Que essa Saída Está funcionando Também Vamos lá Tocando Uma música Aqui Da INSS Deixa eu ver Se aumenta O volume Baixar Aqui Então Vocês Viram Que O conversor É Top Funciona Promete Que Cumpre O que Promete Um ótimo Custo Benefício Beleza Galera Quem sabe Vai para frente De outro Conversor Outro modelo Para testar Então Foi isso Aí O vídeo Espero Que tenham Gostado Aumentei Aqui Sem querer Forte Abraço Pessoal Até o Próximo Vídeo